Olá, eu sou o Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate2Gate. Hoje estou continuando minha viagem pela Alemanha, rumo a última cidade que vou visitar na Europa, Frankfurt. Essa daqui é uma autobahn alemã, essa daqui é a A3 e essa daqui é uma trecho sem limite de velocidade, embora os carros aqui não estão tão rápidos assim porque o trânsito já está um pouco mais carregado. Mas dá para perceber aqui as curvas. As curvas são bem suaves para poderem ser feitas em alta velocidade. Então a gente está aqui a 140 km por hora mais ou menos. Tem um carro ultrapassando aqui. E é muito comum você estar andando na pista central e os carros te ultrapassarem na pista da esquerda a 200 km por hora ou às vezes até mais. E aqui funciona da seguinte maneira, a pista da esquerda é para você andar rápido. Então, normalmente as pessoas usam para ultrapassar e depois vão para a pista central. Se você quer andar em uma velocidade mais baixa, em volta de 100 até 120 km por hora, você vai para a pista central ou para a pista da direita. Então a pista da esquerda você tem que manter livre. Então se está vindo um carro atrás de você em uma velocidade maior, ou você acompanha ele ou então você passa para outra pista e dá passagem para ele. Mantenha-se à esquerda na bifurcação. Continuem a 3 por 32 km. E aí depois que você usa o banheiro aqui na Alemanha, você recebe esse... voucher que você paga 70 centavos de euro para poder usar o banheiro e você recebe um voucher de 50 centavos que você pode gastar aqui na loja, na loja alimentação e esse valor pode ser combinado, ou seja, você pode juntar vários vouchers e usar ele de uma vez só, combinar, somar os vouchers. Música... 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 Aqui do lado, você na cidade de Frankfurt, você consegue ficar no centro da cidade dirigindo e tem portos. Música... 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 Ali no fundo tem o shopping Sky Plaza E lá no fundo fica o aeroporto de Frankfurt Estou aqui no centro da cidade de Frankfurt E esse prédio bem alto aqui atrás é o hotel que estou Estou indo até um shopping que tem aqui próximo E tem um supermercado lá, um Hale City E estou levando aqui uma sacola com várias garrafas Garrafa pet, garrafa de água, refrigerante E lá tem uma máquina que você devolve a garrafa que você utilizou Para poder ser reciclado E aí você recebe uma parte do valor que você pagou de volta Se não me engano acho que é 25 centavos de euro por garrafa Vou confirmar lá, mas eu tenho quase certeza que é isso E aí você recebe um Vale Você pega um papel e você pode comprar alguma coisa no supermercado Você tem um desconto com esse Vale E vamos lá ver como é que é E aí 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 Olha só como a cidade que o centro é tranquilo É limpo Organizado Tem muita árvore Muito jardim Aqui tem vários prédios Comerciais Aqui do outro lado da rua Não é bem um parque Porque é pequeno É uma praça Tem uma praça Tem uma fonte ali embaixo Ficam os patinhos andando por aí Até quando você dirige aqui com o seu carro Tem que tomar cuidado Porque de vez em quando esses patos querem atravessar a rua aqui Aqui atrás fica um É um centro de convenções aqui em Frankfurt E eu tô indo nesse aqui Skyline Plaza Na Alemanha não é muito comum ter shopping As pessoas preferem fazer compras em lojas de rua Então são bem raros os shoppings Ou então eles não são muito grandes Às vezes não tem praça de alimentação E esse daqui inaugurou tem uns dois anos mais ou menos E acho que deve ser um dos loucos aqui Na cidade de Frankfurt Eu sei que tem um outro no centro Mais próximo do centro Aqui eu tô mais no centro Porque esse daqui eu tô próximo do centro Mas não tô exatamente no centro da cidade E eu sei que tem esse outro E não sei se tem mais não Deve ter só esses dois Daqui a pouco vai ter um prédiozão aqui E essa daqui é a máquina do supermercado Que você coloca A garrafa Ela faz uma leitura E já esmaga tudo lá no fundo Uma barulheira E realmente é tudo aí Cada uma 25 centavos Essa daqui ela não gostou Vamos ver o que que se... Segurei Ó o código de barra tá amassado Tem que desamassar Porque ela faz uma leitura Do código de barra Pronto Vamos ver se agora Deu Acabou? E aí quando termina Você aperta aqui o botão E aqui saiu 2,75 Tá cheio de Mercedes AMG aqui Compras feitas no supermercado E agora Eu vou deixar Essa sacola aqui lá no hotel Lá não Aqui né Porque aqui na frente Aqui na frente E E vou até o centro da cidade Não sei ainda se eu vou a pé Ou vou de metrô A pé dá uns 30 minutos De caminhada É rapidinho Hoje de manhã choveu pra caramba Aqui na cidade de Frankfurt E E aí depois Abri o tempo Esse tempo Esse sol bonito aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL